Bom, a hiperplasia sebácea, ela é uma patologia muito comum, muito frequente na cirurgia dermatológica, no consultório de um dermatologista ou de alguém que trabalhe com pequenas cirurgias, cirurgias ambulatoriais. E é super importante você saber conduzir esses casos, porque os pacientes, eles têm uma expectativa muito grande em relação ao tratamento da hiperplasia sebácea. Então é importante que você saiba, primeiro, fazer o diagnóstico e segundo, conduza um tratamento adequado. Por quê? Porque como é uma lesão benigna, na verdade ela não necessita de tratamento. E quando o paciente aparece no seu consultório com essa queixa, então a queixa na verdade ela é estética, né? E todo tratamento estético é super importante que o resultado fique melhor do que o problema. Então você não pode criar para o seu problema, para o seu paciente um problema. Então é importante que você entregue resultado. E é por isso que eu tô aqui passando pra você, falando sobre técnica cirúrgica, de cirurgia dermatológica, pra que você consiga entregar resultado, né? Excelentes resultados, bons resultados, pra que você consiga agregar valor e melhorar o seu faturamento com cirurgia dermatológica. Porque ninguém vai pagar por uma cirurgia, por um tratamento com péssimos resultados e altos índices de complicações. Então, às vezes eu vejo alguns médicos, às vezes subestimando um pouco o tratamento da hiperplasia sebácea, do angioma rubi ou de um névoa intradérmico na face. E o problema é que realmente é fácil de tratar essas lesões, né? Difícil é você entregar resultado, entregar bons resultados. Aí eu quero ver. Então, fazer a cirurgia por fazer, qualquer um até faz. Até profissionais que não são médicos podem acabar fazendo isso, né? Mas o problema é a questão, é qual o tipo de resultado que você entrega. Você faz pequenas cirurgias, você faz cirurgias ambulatoriais, mas qual o tipo de resultado você entrega pro seu paciente? Quais são os índices de complicações das suas cirurgias? Quais são os tipos de cicatrizes que você oferece pro seu paciente, como resultado do seu tratamento? As cicatrizes, elas são estéticas ou elas são cicatrizes inestéticas? Elas são acompanhadas de discromias? Então, se você tem altíssimos índices de discromias e cicatrizes inestéticas, então isso significa que você não está dominando a técnica da cirurgia dermatológica. E se você não domina a técnica, é sinal de que você não tem refinamento. E se você não tem refinamento, você não está agregando valor às suas cirurgias. Então, não tem como você precificar, você cobrar da forma que você acha justo pela sua cirurgia dermatológica, se os resultados que você entrega são extremamente pobres. Então, pra você ter um bom faturamento, não é só você mudar o seu preço, a sua tabela de preços. Não é chegar na segunda-feira e decidir que as suas cirurgias dermatológicas agora vão custar tanto. Não. Significa que você tem que entregar resultado. Inclusive, nas cirurgias menores, como essas, a hiperplasia sebácea, que é uma lesão tão simples e tão comum no consultório, uma queixa tão frequente no consultório do dermatologista, do cirurgião plástico, ou mesmo do médico que faz cirurgias ambulatoriais, pequenas cirurgias, são queixas muito frequentes. Mas aí, muitas vezes, eu vejo meus alunos que vêm para o curso online, que vêm para o curso hands-on, curso presencial, extremamente inseguros, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Às vezes, executam tratamentos muito agressivos. E aí, como é uma lesão benigna, você precisa, como que eu vou te dizer, controlar muito o peso da sua mão na hora de executar o tratamento. Eu vou até contar aqui uma vez, bem no começo, lá na residência, no Hospital Padre Bento de Guarulhos, onde eu fui professor lá durante 25 anos e me aposentei. Então, houve uma vez, naquela época, imagina, 25 anos atrás, a gente nem fazia dermatoscopia. E foi realizada lá uma exérise de uma lesão suspeita de CBC, tanto que o principal diagnóstico diferencial da hiperplasia sebácea é o carcinoma base celular. Então, o que foi realizado lá? Foi feita uma ressecção, na verdade, da lesão. A lesão era no nariz. Uma ressecção infuso com margem de segurança. Margem de segurança de 5 milímetros. E, como resultado, houve uma cicatriz bastante extensa. E qual foi a surpresa? Que, quando o anatomopatológico chegou, o resultado revelou ser uma hiperplasia sebácea. Então, não haveria, então, a necessidade de fazer uma cirurgia, né? Poderia ser feito um tratamento de uma forma muito mais conservadora, com resultados estéticos muito superiores do que essa cicatriz no nariz. Então, é importante sempre a gente pesar, na hora de executar um tratamento, uma cirurgia dermatológica, colocar na balança, né? O resultado sempre tem que ser superior à lesão inicial. O resultado nunca pode ser inferior. Então, essa é uma preocupação que a gente sempre tem que ter. E eu vi um artigo aqui, eu vi um artigo, na verdade, há poucos trabalhos, né? Poucos artigos falando da hiperplasia sebácea, do tratamento da hiperplasia sebácea. Mas eu encontrei um, um artigo de um trabalho que foi feito no Rio de Janeiro e foi publicado nos Anais Brasileiros de Dermatologia, no ano de 2011, no volume 86, número 5, tá? E eles fizeram um estudo porque há uma correlação, né? Existe uma preocupação se há uma relação entre os hormônios masculinos androgênicos e o desenvolvimento da hiperplasia sebácea. E esse trabalho foi feito, mas não houve essa comprovação, né? De que houvesse uma relação entre o aumento dos hormônios masculinos e o desenvolvimento da hiperplasia sebácea. E aí, na verdade, o que que são? O que que é a hiperplasia sebácea? No anatomopatológico, na biópsia, no histopatológico, você vai ver uma proliferação, né? Então você vai ter uma hiperplasia justamente da glândula sebácea com o aumento, né, dos... o aumento da... uma dilatação do infundíbulo folicular e também um alargamento dos ácinos sebáceos com o aumento dos sebócitos imaturos, tá? Exatamente isso que você vai ver na histologia. E, na verdade, clinicamente, o que que é isso? É uma proliferação benigna das glândulas sebáceas, tá bom? É uma doença de herança autossômica dominante e a clínica, na verdade, as lesões estão mais presentes na face, no pescoço, na face e no pescoço. Há também relatos no tórax, tá bom? Em pacientes de pele branca e são lesões tumorais de aproximadamente 2 a 5 milímetros. O número é bastante variável. Eu vi, na verdade, em face, tá? Eu vi pouco... eu não me lembro de ter visto em tórax, em tronco, por exemplo. Eu vi mais em face. E o número é bastante variável. Tem pacientes que têm muitas lesões e pacientes que têm menos lesões. Mas a fronte é bastante acometida. Região nasal a gente vê bastante. Região malar, região zigomática também. Embora tenha descrição na literatura de região cervical e tórax, eu não vi, tá? Nesses 30 anos de profissão, eu não me lembro de ter visto. Bom, o diagnóstico da hiperplasia sebácea, na verdade, o diagnóstico é clínico, né? Você vai examinar o paciente e vai suspeitar. E aí o diagnóstico diferencial principal é com carcinoma basocelular. Por isso, é importante que você faça a dermatoscopia. E na dermatoscopia, você vai ver, na verdade, estruturas lobulares amareladas e vasos em coroa, tá? É totalmente diferente do carcinoma basocelular que você vai ver aquelas telegeptasias, aquele aspecto meio pergolado da lesão. É diferente, tá bom? Por que que é importante você fazer o diagnóstico diferencial da hiperplasia sebácea com o carcinoma basocelular? Justamente porque a conduta terapêutica é totalmente diferente. Então, se você partir já para o tratamento por carcinoma basocelular e vier como resultado a hiperplasia sebácea, não vai ser bom isso. Porque, certamente, o paciente foi submetido a um tratamento muito agressivo, desnecessariamente, sendo que poderia ter sido resolvido de outra forma, de uma forma muito mais tranquila. Então, é super importante que seja feito esse diagnóstico diferencial. Mas, é muito comum que os meus alunos sempre me perguntam assim, doutor, eu tô aqui com uma lesão suspeita, eu não sei se é um baso, será que pode ser um baso? Eu não sei, eu já vou tirar a lesão com uma margem de 5 milímetros. Às vezes, se você vai tirar essa lesão, por exemplo, em região dorsal, não vai ter, assim, um grande problema, porque a região dorsal é uma área que tem bastante tecido, né? E também que não é um local que o paciente vai ficar observando muito. Mas, agora, se a lesão tá localizada na face, é muito complicado você partir já pra uma ressecção. Então, pensando num baso celular, e, de repente, o diagnóstico histopatológico vem como hiperplasia sebácea. Inclusive, você pode ser questionado por isso, pelo paciente, né? Baseado no anátono patológico, ele vai dizer porque ele ganhou uma cicatriz tão grande no nariz. Então, é importante que você faça o diagnóstico antes. Então, eu sempre falo pros meus pacientes, você tá pensando, você fez a hipótese diagnóstica de um cachorro a base celular, sobretudo na face, eu prefiro fazer uma biópsia. Embora, às vezes, é claro, um baso pigmentado, né? Na dermatoscopia você vai ter todos os comemorativos, mas eu gosto muito de fazer uma biópsia antes, uma biópsia incisional, pode ser um punch, algo assim, ou faz excisional sem margem pra você ver qual o diagnóstico. Porque daí se o anátono patológico não confirmou o baso celular, mas você não deu margem, você tirou sem margem, então você não vai deixar uma cicatriz tão extensa no rosto do paciente. Então, isso não vai ser motivo de incômodo tão grande. O problema vai ser se você fizer uma margem muito ampla, né? Que é a margem do baso de 5 milímetros, tanto na extensão quanto na profundidade, é uma margem ampla. E isso pode deixar como consequência uma cicatriz relativamente grande, né? E isso pode ser motivo de questionamento. Então, eu sempre gosto de biopsiar o paciente, inclusive pra indicar o tratamento depois, né? Pra que eu esteja documentado pra indicar pro paciente a cirurgia a que ele vai ser expometido. Então, olha, você vai ganhar uma cicatriz no seu nariz, a cicatriz não vai ser muito pequena, mas você tem um câncer de pele aí. Então, é melhor você ganhar uma cicatriz do que você continuar com câncer. Inclusive porque ele pode destruir seu nariz, pode invadir, pode até um dia ficar inoperável. Então, você tem argumentos pra justificar essa cirurgia mais agressiva pra um carcinoma base celular. E eu percebo que às vezes meus alunos perguntam assim, mas doutor, eu não posso partir já pra uma cirurgia? Às vezes mesmo lesão melanocítica, que pode ser uma lesão suspeita, né? De melanoma, eu já vi muita gente já querer partir já pra ressecção com margem de segurança. Sendo que a margem de segurança no melanoma, ela é baseada na espessura de Breslow. Então, você precisa fazer uma biópsia excisional, com margem mínima de 1, 2 milímetros, pra que o patologista dê pra você o diagnóstico da espessura de Breslow, desse melanoma, pra que você então parta para a ampliação. Então, a gente deve evitar um procedimento muito agressivo, de repente, sem ter uma certeza do diagnóstico. E aqui cabe esse raciocínio pra hiperplasia sebácea. Então, porque clinicamente, quando você olha, engana bastante, viu? Então, pode acontecer sim, muitas vezes, de uma hiperplasia sebácea passar por um base celular, um carcinoma base celular. Então, é importante esse diagnóstico diferencial. E aí, faça então a biópsia. Se você não quiser tirar toda a lesão, faça então a biópsia incisional, com PANT3, por exemplo, pra fazer o diagnóstico, tá? Se você ficar aí na dúvida. Mas quando são lesões múltiplas, daí fica mais fácil de fazer o diagnóstico, porque dificilmente você vai ter lesões múltiplas, assim, próximas, e lesões muito parecidas, pápulas, amareladas, múltiplas, né, na região frontal, no nariz, que sejam carcinomas base celulares. Então, provavelmente, são hiperplasia sebáceas. E aí, vale a pena você, muitas vezes, até fazer um teste terapêutico antes, né, pra você ver se o paciente vai gostar do tratamento que você está propondo, tá bom? Bom, existe, então, nesse trabalho, na literatura, existem várias formas de tratamento. Então, eu vi aqui a isotretinoína sistêmica, eu não tenho experiência, obviamente, porque sou cirurgião, né? Terapia fotodinâmica com ala, com ácido aminolevolínico. Ácido aminolevolínico também pode ser feito, o tratamento, hiperplasia sebácea. Pode ser feito o tratamento via oral com lipoxigenase, que é o zileuton, o nome comercial. Ele vai agir na redução da produção sebácea. Não sei se isso vai resolver a hiperplasia sebácea. Me parece ali uma lesão tumoral. Eu acho difícil, mas, enfim. Laser, que pode ser feito o tratamento com diodo, com luz pulsada, e com herbium também. E os outros tratamentos. Então, a eletrocauterização, eletroagulação, né? A crioterapia, que você pode fazer com nitrogênio. O shaving também pode ser feito. Pode ser feito também a curetagem e a cauterização química. Então, você faria a curetagem e aplicaria ali um ácido, né? Talvez um ata, alguma coisa assim. E aí, esse trabalho fala, levanta essa questão das discromias pós esse tipo de tratamento. A eletrocirurgia, a crioterapia, o shaving e a curetagem com cauterização química, tá? Bom, esse trabalho que fez esse estudo da influência dos hormônios masculinos no desenvolvimento da hiperplasia sebácea, ele diz que não. Que não há uma comprovação científica. Não há uma comprovação de que os hormônios masculinos levem ao aumento do desenvolvimento, do aparecimento da hiperplasia sebácea, tá? Mas, então, eu vou falar aqui pra vocês qual é o tratamento que eu faço, que eu utilizo na minha clínica, qual a minha experiência no tratamento da hiperplasia sebácea. Eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer fuso, tá? Fazer cirurgia em fuso, elipse com sutura, porque acho que é um tratamento muito agressivo pra uma lesão benigna, né? Então, acho que o resultado que você vai oferecer, que é uma cicatriz, não compensa pra lesão que o paciente tem. Então, eu prefiro fazer eletrocirurgia, a eletrocauterização. E essa é uma das patologias que eu gosto de fazer eletrocirurgia. Eu não gosto de fazer eletrocirurgia pra seratose seborreicas, pra outras lesões, justamente por causa das discromias. Mas tem duas situações que eu gosto de fazer eletrocirurgia. Uma delas é a hiperplasia sebácea e a outra é o angioma rubi, né? O nevo rubi. Eu gosto de fazer, mas sempre com muita cautela, com muita parcimônia pra evitar justamente o desenvolvimento de cicatrizes e também de discromias. Então, eu vou falar pra vocês exatamente como que eu faço o tratamento da hiperplasia sebácea com eletrocauterização. Bom, então a gente vai começar ali. A ponteira que eu gosto de utilizar, começando assim, o aparelho você pode... Bom, existem vários aparelhos no mercado, né? Eu sempre sugiro que você comece numa potência bem baixa, numa potência mínima, e que você vá aumentando a potência gradualmente. Você vá sentindo como é o seu aparelho. Então, é difícil dizer pra você. Coloque na potência 2, sei lá, no BP100, na potência 1, potência 2, 2,5, 3, ou no Wavetronic, na potência 10, 15, 20, 30, não. Você precisa sentir como que é. Oi, Carla. A Carla é minha seguidora aqui. Cortar com a tesoura de castroverro não fica legal? Então, sabe o que acontece, Carla? A hiperplasia sebácea, ela é muito plana, sabe? Então, a tesoura de castroverro, mesmo a tesoura de íris, ela não vai conseguir abraçar a lesão como ela abraça, por exemplo, nos seringomas. Você já viu que eu faço tratamento assim, né? Então, pra seringomas vai muito bem, porque os seringomas, eles são soltos, são pápulas até bem endurecidas, que você consegue abraçar com a tesoura de castroverro, ou a tesoura de íris, tá bom? Já a hiperplasia sebácea, ela é uma lesão relativamente plana, ela tem só um abolamento assim, é uma pápula um pouco abolada e a tesoura não consegue abraçar. E mesmo assim, eu sinto que essa lesão, ela é mais espessa, pra mim, parece que ela pega mais a espessura da pele do que a hiperplasia sebácea. Na verdade, a hiperplasia sebácea, não, os seringomas. É que os seringomas, eles acometem mais pálpebra, e aqui a pele é mais solta, né? Então, é mais fácil de abraçar essa pele aqui com a tesourinha de castroverro. Já no nariz, a pele é muito dura, tá vendo? Olha aqui como que é dura também na fronte, então é difícil. E eu tenho a impressão que você cortando com a tesoura, ainda vai sobrar lesão ali, no fundo. Então, eu prefiro fazer a eletrocauterização, a eletrocirurgia. E sempre muito cuidado, gente, pra não fazer a discromia, né? Não fazer, usar uma potência muito alta, muito forte. Então, você vai usar uma ponteira. Qual ponteira? A ponteira de bolinha, tá? Não a faquinha, porque a faquinha, ela vai cortar, né? Ela vai aprofundar, ela vai fazer um buraco. Então, use uma ponteira de bolinha, porque tem algumas lesões de hiperplasia sebácea que são maiores, tá? Elas têm, às vezes, 0,8 centímetro, 8 milímetros de diâmetro. Se forem lesões menores, de 2, 3 milímetros de diâmetro, você pode usar a bolinha menor. Se for uma lesão de 0,5 centímetro, né? 5 milímetros, 7, 8 milímetros, aí você pode usar a bola maior, a bolinha maior, que vai ser mais eficaz, mais efetivo o tratamento, tá? Então, como que a gente vai fazer? Você vai fazer a anticepsia. Então, como as lesões são mais frequentes no rosto, então eu faço a anticepsia com clorexidine, clorexidine alcoólico, eu gosto de usar, e sempre muito cuidado com, pra não deixar escorrer nos olhos e nem no ouvido, não é nem por causa do álcool, mas sim porque o clorexidine, ele é oftalmotóxico e ototóxico, tá? Então, você faça a anticepsia com bastante cuidado, e eu gosto muito de usar alcoólico, porque ele tem um efeito residual mais duradouro, tá bem? Então, você vai fazer a anticepsia, depois você vai colocar o campo, a anticepsia é sempre no sentido, né? Ou da direita pra esquerda, ou da esquerda pra direita, e assim vai. E você depois coloca o campo cirúrgico e vai fazer anestesia. Uma coisa que eu recomendo pros meus alunos é que você faça um teste terapêutico. Se a paciente tem várias lesões, vale a pena você falar pro paciente, olha, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer duas lesões, e ver como que você se comporta, como que a sua cicatrização evolui, e se você vai gostar do resultado. E você pode fazer, então, duas lesões mais escondidas, não bem aqui no centro da face, algumas lesões um pouco mais escondidas. Faz ali duas e observa, né? Pede pro paciente voltar daí um mês, pra você ver como que ficou o resultado. E se o paciente gostou. É até uma ótima estratégia pra você também sentir o paciente. Porque os pacientes de tratamentos estéticos, eles têm um perfil diferente, né? Dos outros pacientes que vão, por exemplo, tirar um lipoma, um cisto epidérmico, ou pacientes que vão fazer uma exérise de carcinoma base celular, é um perfil diferente. É mais ou menos parecido com o paciente dos procedimentos estéticos, né? Eles têm um grau de exigência em termos de resultado, de cicatrizes maior, não é? A Carla perguntou, o que o senhor acha de A, tá 70% localmente? Acho que não vai resolver, Carla. Acho que não vai resolver. Acho até que pode deixar ali uma cicatriz. Porque assim, eu acho que não vai resolver. Você vai fazer. Acho que não vai resolver. E daí você vai, na tentativa de resolver o problema, aplicar um pouco mais, fazer um tratamento um pouco mais agressivo. E pode acontecer de aí sim você deixar uma cicatriz, né? Um buraco ali. Ou uma discromia mesmo, né? No local pode ficar ali hiperpigmentado, né? Discrômico. Então, eu não gosto muito. Mas se você quiser fazer o teste terapêutico, pode fazer pra ver o que que acontece. ver com o paciente o que que ele prefere. Você pode fazer um, você pode fazer uma lesão, por exemplo, com eletrocirurgia, ver como ficou, outra com lata e observa como que fica o resultado. O paciente volta em um mês. Lembrando que todo o resultado cirúrgico, toda cicatriz, o tempo de amadurecimento, de maturação dessa cicatriz, é em torno de seis meses. Então, se o paciente volta com o mês, não significa que aquele seja já o resultado definitivo. Então, é importante você também manter a calma e acalmar o paciente. Porque às vezes ele vai voltar e aquela cicatriz ainda está eritematosa. Ela ainda não amadureceu, né? Ela não ficou na cor da pele, não ficou normocrômica. Então, é bom você esperar. E se por acaso desenvolver ali uma hipercromia, você vai tratar a hipercromia com clareadores para que você melhore essa cicatriz para o paciente. Mas eu tenho tido excelentes resultados com a eletrocoagulação, tá? E vamos falar então como que vai ser a anestesia. Anestesia nessas cirurgias aí. Eu recomendo que você use então a lidocaína, a 2%, com vasoconstritor. Você só não vai usar o vasoconstritor se o paciente tiver algum problema. Às vezes o cardiologista não quer que o paciente use. Então, é importante que se o paciente faz uso de alguma medicação, né? O paciente faz tratamento cardiológico, que você questione, pergunte para o cardiologista, mande uma cartinha perguntando se o paciente pode usar o vasoconstritor. E eles falam, o cardiologista diz, ó, esse paciente tem arritmia, não seria recomendável. Então, você não usa. Mas a maioria das vezes o paciente pode usar vasoconstritor. Então, na face, como a face é muito vascularizada, eu gosto muito de usar o anestésico a lidocaína em tubete, aquele tubete que a odontologia usa. Por quê? Porque a concentração de adrenalina no tubete anestésico é maior. A concentração é de 1 para 50 mil. Já naqueles frascos que a gente compra de 20 ml de lidocaína 2%, a concentração é de 1 para 200 mil. Então, ela é mais diluída a adrenalina. Então, o efeito vasoconstritor vai ser muito mais potente com o tubete. Só que o tubete, eu recomendo que você aspire com a seringa. Do mesmo jeito que você vai aspirar naquele frasco de 20 ml, eu recomendo que você aspire no tubete também. Então, alguém, a sua assistente, a sua secretária, ela pode apresentar para você o tubete. Você fura o tubete. Eu gosto de fazer dois furos. Então, eu pego uma seringa de 3 ml com rosca, uma agulha 30x7, aquela de canhão cinza. Faço dois furos no tubete, entro, saio, entro novamente, injeto o ar lá dentro e vou aspirando. Porque não é fácil de aspirar o anestésico no tubete. Quando você fizer isso, você vai perceber que há dificuldade. Então, eu já tive alunos que falaram doutor, mas eu não consigo aspirar. Então, é isso. Você vai insistindo. Injeta ar e vai aspirando. Injeta e aspira. Injeta e aspira. Aquilo vem. Tem que tomar cuidado que tem alguns tubetes que são de vidro. E aí, você fazendo esse movimento, injetando ar e aspirando o anestésico, já me aconteceu do vidro do tubete romper, estourar mesmo. Então, a gente assusta um pouco na hora, mas não causa nenhum acidente. Outra coisa que pode acontecer é que nessa de você aspirar e empurrar o ar dentro do tubete, às vezes acontece da borrachinha que vê da parte de trás, traseira do tubete, ela sair. Isso também assusta um pouco porque ela sai e espirra o anestésico. Então, só tomando esses cuidados, faça dois furos ali e vá aspirando. O anestésico sai com tranquilidade. O tubete tem mais ou menos 1.8 ml. Aí você aspira. Pois bem, então você fez anticepsia com clorexidine, colocou o campo cirúrgico. Você já tá com a luva estéreo, obviamente, inclusive pra fazer anticepsia. E você vai fazer um botão anestésico em cada lesão da hiperplasia sebácea. Você coloca, então, só o bisel da agulha e injeta. Não precisa aspirar porque você tá... A sua localização ali é intradérmica. Então, não tem necessidade de você aspirar porque não tem vaso calibroso na derme, só no subcutâneo. Então, como a lesão é dérmica, você tem que fazer uma infiltração intradérmica, fazer alguns botõezinhos, tá? Então, você faz os botõezinhos e você aguarda depois, antes de começar o procedimento. Você aguarda em torno de 5, 6 minutos. Porque uma outra coisa que eu observo com meus alunos é que eles aplicam anestésico e já começam a operar. Então, você não aproveita nada do efeito vasoconstritor. Você tem que aguardar 5 minutos, 6 minutos, tá? Porque senão, você não vai aproveitar o efeito vasoconstritor da adrenalina presente ali no anestésico. A Carla perguntou, pode acrescentar adrenalina pura ao anestésico? Pode sim, pode. Só que o que acontece, Carla, você precisa aprender sobre diluição da adrenalina no anestésico, tá? Então, ali no tubete vai ficar inviável. O que acontece? Olha só como que é a concentração. Como que você faz a diluição? Uma ampola de adrenalina, tá? Que ela, a ampola de adrenalina, você vai diluir pra que essa, pra que você tenha essa concentração de 1 pra 200 mil, significa que você vai pegar uma ampola de adrenalina e vai diluir em 200 ml de anestésico. Então, você imagina que se o frasco tem 20 ml, você tem que pegar um décimo da ampola. Então, se a ampola tem 1 ml, você vai pegar 0,1 ml e vai diluir dentro do frasco de lidocaína 20%. Agora, imagina ser um tubete que tem só 1,8 ml. Imagina o quanto que você vai pegar dessa adrenalina. É muito pouquinho, entendeu? Então, na hora de fazer essa diluição, quando a gente prepara a solução de Klein, pra fazer cirurgias maiores, às vezes vários lipomas, várias lesões, então a gente faz a solução de Klein que é diluindo a adrenalina mesmo, uma ampola de adrenalina, na solução de soro fisiológico com lidocaína 2%, a gente pega um frasco de 20 ml, você pode colocar bicarbonato pra neutralizar um pouco a acidez da lidocaína, mas você tem que saber fazer essa diluição, porque se você colocar uma ampola de adrenalina inteira nessa diluição aqui, você vai fazer uma aplicação de uma adrenalina numa concentração muito grande, né? e aí você pode ter o efeito colateral da aplicação da adrenalina num volume assim tão grande, então é importante você saber como diluir. Então você pode preparar a sua solução, mas é importante que você saiba fazer a diluição da adrenalina no seu anestésico, tá bom? Então acho que assim, a forma mais segura pra vocês que fazem cirurgia dermatológica, que usam pouco volume anestésico, é que você utilize já o frasco que já vem diluído, que já vem com adrenalina, então o frasco de 20ml com a lidocaína 2%, ela vem na concentração de 1 para 200 mil que é muito seguro, né? pra você usar no seu paciente ou na concentração de 1 para 50 mil que é naquele tubete de 1.8ml que a odontologia usa, porque elas precisam, eles precisam, né? Essa região muito vascularizada, eles precisam de um efeito vasoconstritor maior. Então na concentração de 50 mil ainda é seguro, tá? Você pode usar nessa concentração. E aí lembrando que você pode usar vasoconstritor na face, né? O único lugar que você, os únicos lugares que não são, que não é recomendável você usar vasoconstritor é no pênis e no dedo, tá bom? Mas a gente nunca teve lá na residência nenhum acidente desse tipo de evolução pra necrose e obviamente que deve ter acontecido já a injeção inadvertida, né? De vasoconstritor nessas localizações, mas nunca tivemos nenhuma complicação. Mas é bom que se evite. Mas na face é recomendável que você use vasoconstritor, sobretudo nariz. Todo mundo pergunta, sempre meus alunos perguntam, pálpebra pode usar? Nariz? Orelha? pode e é recomendável porque são áreas muito vascularizadas que sangram muito durante a cirurgia, atrapalha bastante. Então, utilize sim nessas localizações, mas aguarde lá cinco minutos pra que você obtenha o efeito vasoconstritor, né? E aproveite o efeito vasoconstritor, tá bom? Bom, então fez lá os botõezinhos e outra coisa que é importante na hora de fazer anestesia, gente, eu vejo muito meus alunos. Quando vão anestesiar, já introduzem agulha repentinamente, bruscamente. Isso é muito doloroso pro paciente. Então, coloque o bisel, faça um botãozinho, depois vai introduzindo agulha lentamente. Se chegou no subcutâneo, você sente que você ultrapassou a resistência da pele. Aspire pra ver se você ali não pegou nenhum vaso. Injete lentamente, introduza a agulha lentamente e injete o anestésico lentamente pra que você não faça uma injeção abrupta, rápida, porque isso estende os tecidos e o anestésico ele é ácido. Isso é muito desconfortável. O paciente sente muita dor, muito desconforto. E tudo isso vai pesar a favor ou contra você em termos de resultado, em termos da experiência que o paciente tem ao se tratar com você. Tudo isso é agregar valor. E aí, o que acontece? Que era muito comum de eu ver. É muito comum. O aluno vai, introduz a agulha e anestesia o subcutâneo. Quando ele vai fazer a cirurgia dermatológica, o subcutâneo está anestesiado, mas a derme não está. E aí você encosta ali a lâmina e o paciente sente dor, né? Porque você não anestesiou a derme, não anestesiou a pele, você anestesiou o subcutâneo. Então, às vezes, acontece isso. Você anestesia o paciente, começa a fazer a cirurgia, às vezes você vai anestesiar um lipoma, um cistepidérmico, o mesmo nervo. E aí você vai começar a fazer a cirurgia e o paciente dá um pulo na maca e ele fala, doutora, está sentindo dor. E você fala, gente, mas eu anestesiei, será que o anestésico não está prestando? Será que eu estou com um problema no anestésico? Não. Você anestesiou o subcutâneo, você não anestesiou a pele, não anestesiou a derme. E aí, por isso, o paciente está sentindo dor. Entendeu? Então, sempre comece fazendo um botão intradérmico. Você vai, sinta que a derme distende. Ela faz um botão, sabe? E aí você faz assim a anestesia de forma adequada, tá bom? Então, qualquer cirurgia dermatológica, anestesie a pele, né? Depois você anestesia o subcutâneo. Evite de introduzir rapidamente a agulha. E sempre use uma agulha bem delicada, uma agulha bem fina, né? Eu gosto de usar sempre agulha de insulina para fazer minhas anestesias. E a gente tem dois tipos de agulhas, né? Tem aquela agulha de insulina cujo canhão é cinza, que é a de 45 por 13 e tem a outra que é de 30 por 13, que é aquela de canhão amarelinho. Ela é bem mais fina, muito mais confortável para o paciente. Então, ofereça isso. Vai fazer grande diferença. Pois bem, você já anestesiou o paciente, fez lá os botões, os botões anestésicos intradérmicos nessas lesões e você vai partir então para fazer. Eu já falei como você vai colocar lá se o seu aparelho é o BP100 da IMAI, que é um aparelho barato, ele custa em torno de 3 mil reais hoje. E tem o WaveTronic Nano que custa em torno de 6 mil reais. O WaveTronic Frax, eu não tenho experiência, mas ele custa em torno de 24 mil. Não sei se... Eu acho que assim, para cirurgia dermatológica, o WaveTronic Nano já resolve bem. E se você não puder comprar o WaveTronic Nano, compre o BP100 da IMAI, que é um excelente aparelho. Tem até a versão digital, porque tem o outro que é mais antigo, eu tenho daquele. O meu BP100, ele tem já, sei lá, acho que 20 anos. É super bom, não dá problema. Eu achei um aparelho barato. E agora eu estou com esse WaveTronic Nano também, mas eu não gosto muito porque ele faz barulho. Você pisa no pedal e é a pica, ele faz um barulho, sabe? Não gosto disso porque assusta um pouco o paciente, mas é um aparelho excelente também. Então, você vai lá graduar a potência do seu aparelho, começa com uma potência mínima na função coagulação. Você não vai colocar na função corte e nem no blend. Existe o blend lá, você vai ver no seu aparelho. Existe a opção corte puro ou coagulação pura. Eu coloco na coagulação pura. E tem a opção blend, que é a mistura do corte com a coagulação. Eu uso essa situação, eu uso o aparelho nessa situação quando eu vou fazer uma cirurgia mesmo, ressecar alguma lesão que eu vou cortar com o bisturo elétrico, eu vou cortando com o bisturo elétrico e ressecando a lesão. Então, ao mesmo tempo que corta, ele coagula. Mas aqui, nós vamos usar, como nós vamos fazer uma eletrocoagulação das hiperplasia sebáceas, nós vamos colocar no modo coagulação na potência mínima e depois você vai aumentando. Eu tenho uma aluna que é do meu curso online, ela tem, a gente também já, eu tenho experiência também com o Hive Cater, a gente tinha lá no hospital, não sei se era uma característica do aparelho do hospital, lá na residência, mas eu achava ele muito fraco, por exemplo, pra gente fazer uma exálise de um cárcere em uma base celular e sangra relativamente. Na hora de fazer a hemostasia, eu acho, eu sentia que o aparelho não correspondia, sabe, não tinha a potência necessária pra aquela hemostasia que era um sangramento exuberante, importante. E, então, eu acho que o Hive Cater, ele presta muito bem pra fazer uma eletrocirurgia, por exemplo, nesse caso, pra fazer a hiperplasia sebácea ou a angioma rubia, eu acho que vai muito bem. E aí, uma aluna minha do curso online, ela disse assim, ah, doutor Ed, você poderia me ensinar a usar o Hive Cater? Porque eu tenho tido resultados muito ruins, né, eu tenho tido cicatrizes nas minhas eletrocirurgias, eu tenho tido discromias nas eletrocirurgias, e será que o senhor poderia me ensinar a usar o Hive Cater? E aí, eu falei pra ela, olha, eu acho que a questão não é o aparelho, sabe, eu acho que você tá usando ele numa potência muito maior do que seria necessário pra aquele tipo de lesão. Então, sempre que você vai fazer uma eletrocirurgia, começa numa potência mínima e vai aumentando gradualmente, né, do que você chegar lá e já fazer um tratamento muito exagerado e de repente causar ali um buraco, né, fazer um buraco, uma cicatriz, uma discromia, tá, então a dica sempre é essa. E depois, com o tempo, você vai sentindo o seu aparelho, sabe, você vai sentindo como que é, qual é a do seu aparelho, né, depois você se familiariza com ele. Então, vamos lá. E aí, o segredo, sempre eu digo, quando você vai fazer uma eletrocirurgia, nessas situações que eu já falei, eu não gosto muito de fazer eletrocirurgia, vocês sabem, por exemplo, pra ceratose borreicas, seringomas, chantelasmas, eu já recebi muitos pacientes que fizeram chantelasma com eletrocirurgia, resultado muito pobre, muito ruim, né. Então, mas nessa situação que eu gosto de fazer, que é pra hiperplasia sebácea, por exemplo, é melhor você repetir o tratamento do que você se arrepender de ter sido muito agressiva na cirurgia. Então, como que você vai fazer? Você vai sentir, na verdade, com o tempo, o quanto você deve aprofundar nessa eletrocirurgia. Então, eu faço lá, eu vou cauterizando, então, com a ponteira de bolinha pequena para lesões até 2, 3 milímetros, a bolinha, a bolinha redonda, a bolinha, maior para lesões com 5 milímetros, 7, 8 milímetros. E aí, o segredo é, você encosta, cauteriza e tira, encosta, cauteriza e tira. E você pega uma gás humedecida em soro e vai limpando, né, porque ali vai fazendo uma bolha. Então, você vai cauterizando e tira. Até que, como aquilo é uma pápula, até que você consiga nivelar, né, evite de aprofundar para que você, para você evitar causar uma depressão ali no lugar. Quando você tem uma hiperplasia sebácea, o seu objetivo é deixar aquilo nivelado e não causar um defeito, né, você aprofundar. Não faça isso. Então, eu vou cauterizando, né, cauterizo, limpo com a gás em bebida em soro, cauterizo mais um pouquinho, até que você vê que realmente você cauterizou toda a hiperplasia. Mas, para você chegar nesse, nessa segurança, nesse nível de segurança, é melhor você ser mais econômica. Então, você cauteriza, limpa, você acha que já, que você já cauterizou a lesão, não tem muito mais lesão ali, e você para, né, faça ali umas duas, três lesões e observe. Do que você, se a paciente tiver muitas lesões, se você fizer todo o tratamento, de repente, aquilo tudo pode evoluir com hipertrofia, com cicatrizes, com discromias, e como que você vai resolver isso depois? Então, é importante você ir tateando e sentindo como que é, né, como que você, quais são os resultados que você obtém desse seu tratamento na eletrocirurgia. Então, evite fazer muito de uma vez enquanto você não tem essa segurança. Então, fala para o paciente, vamos fazer aqui duas lesões, então não faça aqui no centro da face, né, faça meio escondido, vamos fazer duas lesões e vamos ver como que essa sua cicatrização evolui, como que isso se comporta. E se você gosta também, justamente porque é um perfil de paciente muito parecido com o perfil do paciente de procedimento estético, né, que é diferente do paciente que vai tirar um lipoma, um cisto epidémico, por exemplo, não é verdade? Então, você vai tateando e sentindo se o seu paciente voltar, porque pode acontecer assim, às vezes o resultado ficou bom, mas o paciente não gostou do resultado, então você não deve continuar. Você vai avaliar no pós-operatório se de repente o seu resultado foi bom, se por acaso sobrou lesão. É preferível que sobre lesão pra que você faça uma segunda intervenção do que você se arrependa de ter feito um tratamento muito agressivo que tenha ficado ali uma cicatriz, né, um buraco. Então, sempre é melhor você ir devagar e com calma, né, sempre é melhor você fazer assim, pra que você não se arrependa de fazer um tratamento agressivo, tá bom? Então, faça, enquanto você ainda não pegou mão no tratamento, né, na eletrocirurgia pra hipoplasia sebácea, faça umas duas, três lesões, peça pro paciente voltar, daí um mês e você avalia. Inclusive, você sente se o paciente gostou, não gostou, como que ele reagiu ao tratamento. E se foi tudo bem, você faz mais, aí você faz o restante, né, se você já sentiu segurança pra fazer, tá bom? O conselho que eu dou é esse, não vá com muita sede ao pote, porque se você tem várias lesões de perplasia sebácea, que são muito comuns no nariz, na região frontal, e também na região malar, se você fizer todo o tratamento de uma vez, e aquilo não evoluir bem, porque ou você fez um tratamento muito agressivo, ou o paciente também tem um grau de exigência muito alto, vai ser muito complicado pra você resolver a situação depois, tá? Então, faça sempre um teste terapêutico pra você sentir qual é, como é que vai evoluir a coisa. E sempre é melhor você fazer de menos do que de mais, né? Você, na hora de cauterizar, ah, será que eu tô cauterizando o suficiente? Faça um pouco lá e pare. Depois você veja, se o paciente retornar em um mês e ainda tem lesão lá, ah, doutora, eu gostei, melhorou bastante, mas ainda sobrou um pouco ali, né? Você fala, não tem problema, vamos queimar mais um pouquinho. É diferente do paciente que vai falar, nossa, doutora, ficou um buraco aqui. Então, eu tinha essa lesão da hiperplasia sebácea, que era uma lesão, uma pápula amarelada, agora eu tenho um buraco. Então, faça sempre procedimentos mais econômicos que você pode depois repetir. Não tem problema nenhum de você repetir. Falar, realmente ficou, vamos fazer mais um pouco. Tá bom? Então, concilia esse. No pós-operatório, acho que aqui, então, você pode usar sim um antibiótico tópico ali. Eu gosto de usar sempre um antibiótico tópico com um debridante químico, porque ali, você vai ter que deixar aquilo epitelizar e ali começa a formar a fibrina, então é importante que você use um debridante químico ali. Então, eu gosto de usar a colagenase, né? Que vai limpar, ela vai higienizar, a colagenase vai higienizar e vai proteger também. E durante uma semana, no máximo, eu uso isso e evolui super bem. O paciente fica muito feliz, tá? E aí, pra você, evite de aplicar já protetor solar, eu vejo que vocês ficam muito ansiosas. Nossa, vamos já aplicar um protetor solar, vamos fazer alguma coisa. Vocês acabam ficando muito ansiosos, né? Pra resolver a questão daquela cicatriz. Então, sempre aguarda, não use protetor solar de imediato assim, porque às vezes pode infectar a lesão se não tiver totalmente cicatrizado. Então, protetor solar, eu recomendo depois de uns 15 dias, mais ou menos. É claro, o paciente vai se proteger com chapéu, vai evitar o sol, mas protetor solar assim, já logo de imediato na cirurgia pra eletrocirurgia aqui, não recomendo. E nem as outras cirurgias também, que a gente faz fuso, sutura, também não aplica protetor solar de imediato não, só higienização mesmo. Marina perguntou, prefere colocar micropor no pós-imediato? Não. Olha, isso é outra coisa, Marina, o pessoal gosta muito de aplicar o micropor em cima da, diretamente sobre a ferida operatória, né? Tanto quando você faz um fuso com uma sutura ou quando você faz qualquer procedimento há uma tendência de colocar. Eu só coloco micropor quando eu faço toxina, preenchedores, coisas assim. Quando o ferimento é pontiforme, é uma agulha, né? Você fez um furo ali, mas quando você faz uma cirurgia, evite de colocar, sabe por quê? Porque micropor não é estéreo, né? Ele é contaminado, é um material contaminado. Então você está colocando numa ferida cruenta, né? que você acabou de causar no paciente um material contaminado. Então você pode contaminar a sua cirurgia. Essa cirurgia pode evoluir com infecção, né? Inclusive fusos que o pessoal faz a sutura, depois gosta de colocar o micropor direto em cima da sutura. Então não recomendo, porque você aumenta muito a chance de infectar, viu? De contaminar, de infectar a sua cirurgia. Então gente, obrigado, viu? pela companhia de vocês e mandem direct com sugestão de lives, dúvidas. Eu tenho o maior prazer de ajudá-los, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.